Oxfam Internacional Batimor-Leste implementa o Projeto de Resilência Inclusiva e a Comunidade Sul-Cusano-Ressinrua, pertence ao OICU-Ciambeno. O Projeto de Diretor Oxfam Internacional Batimor-Leste, Fausto Velo Simenes Atetem, o Projeto de Resilência Inclusiva e a Comunidade, serviço a mútuo com a Organização Sociedade Civil-Cira. O Projeto de Nesse implementa o Projeto de Resilência Inclusiva e a OICU-Ciambeno. O Projeto de Nesse ato empoderar a Comunidade Rural-Cira e de contribuição para a política climática e afetar a população-cira e a área rural. Fausto Velo Simenes Atetem, o Projeto de Resilência Inclusiva e a Comunidade, financia o governo Nova Zelândia, o valor do orçamento milan-rua e o alvo município ele de Raiwa e a duração Batimor-Leste. O projeto Hamrick é um projeto de FONIDA, que é o governo Nova Zelândia. O projeto é o valor de US$10 milhões em Nova Zelândia. O projeto é o objetivo de garantir que a comunidade mais vulnerável é o impacto de alteração climática, que é o feto e modificação, que é a habilidade e a capacidade de assorcer o impacto negativo para alteração climática. Representa o presidente autoridade de Raiwa, Inácia Tameli-Hateten, implementação do projeto CIRHane Sané e Raiwa. O projeto é o apoio que responde para a necessidade de comunidade e o alteração de mudança climática. Amém sempre na CLOQ, no apoio, a parceria de desenvolvimento humana CIRH, tanto internacional e nacional, a ter um apoio, a minha membro autoridade de Raiwa para responder a necessidades de comunidade de mim. O projeto é o apoio que responde para a necessidade de comunidade. O projeto NER se implementa e é o caso de CIRHane Sané, que é o município de CIRHane Sané, que é o caso 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 de CIRHane Sané. O seu curso exige o nome do RTTL.